Nós agora, e aí galerinha do youtuber, aqui na Cimenteira de Deus a partir de hoje Estamos começando a entrar pra dentro do rio, da água Entendeu? A gente tava abrindo uma cratera ali devagarinho E daqui a uns dois dias, dois dias a gente tá comendo peixe aqui da vaga Peixe com cachaça As batateiras Pimenta Que uns dois dias tá bom Pimenta mijando Ei, por que não tirou a bermuda? Vai ficar todo assado Amanhã eu vou colher essas pimentas É aqui ó, você vê uma folha dessa que comida aqui assim ó Isso aqui é as... como é o nome dela? Esqueci, meu Deus do céu Camaleão não, é a iguana As iguana Elas gostam muito de batata É, brother, os maloqueiros... os maloqueiros tiram onda Roçado dos maloqueiros do Rio das Velhas Ui Pera Vai pra onde? Bora simbora, tomar um banho Hein? Tomar banho não Tu vai fazer o que? Tu anda por aí, aí tá cheio de cobra aí ó É Eu quero ir para o Thunder Teu Thunder? Teu Thunder tá vindo aí com o pneu Pneu? É Tá vindo aí Olha a rúcula Rúcula Mas o rapaz nasceu aqui a peste A rúcula Aqui é Quento Maranhão Sai daí, sai daí, Pietro Vem pra cá Quento Maranhão Lindo Cuidado Fui Fui Cadê a sinela Sinela Pupi, a mea se dá aia pintando Ui, doamna, não se dá aia